Salve, salve galerinha! Boa madrugada aí para todos vocês aí que vão assistir esse conteúdo, viu? Estamos aqui saindo de Petrolina aqui no estado de Pernambuco, já quero mandar um grande abraço aí para o irmão David, forte abraço meu irmão, Deus que lhe abençoe. Obrigado por ser inscrito qualificado, dando de canal também no YouTube, está lançando aí o canal, do David Marreiras, um abraço meu irmão. Vamos passando aqui meus queridos e amados irmãos, BR-428, Recife aqui, 724 quilômetros, Petrolina, a capital pernambucana, Recife, 724 quilômetros, KMs. Tem muito posto aqui, muita residência aqui, vamos assim gravando aí. E vamos puxar lá para o posto da Serra da Santa. Nesta madrugada. E quarta-feira, vamos fazer aí um carregamento do secretodomacaco.com. Estamos aqui no Ateco, a bicicleta maluca aqui, o cargueiro, qualificado. Aqui na nossa retaguarda, às direitas, tem o Porto Ursa, o Porto Ursa também, mas eu resolvi logo lá para o outro. O último posto aqui da cidade de Petrolina, lá na Serra da Santa. Esperar amanhecer para ir lá para o destino, fazer o carregamento. Aqui os carregamento. Aqui os carregamento da Hélice. É da energia eólica. Aqui o posto está tudo apagado aí. Aqui tem outro posto também, está tudo apagado. É isso aí meus irmãos. Daqui a pouco nós voltamos. Beleza galera, estamos chegando aqui na Serra da Santa, no posto da Serra da Santa. Vamos pegar uma seta aqui para as esquerdas. Está muito cedo ainda, né? Aqui na Serra da linha dá para puxar um ron. O posto é bonitão aqui. Acostadinha por ali. Muito bonito o posto aqui, grande, né? Os carregamento já vão saindo dali. Já dormiram o seu sono aí. Os trem aí, os rodatrem. Vamos procurar um lugarzinho para ficar por aqui. Antes de fazer a cloreanta passarre. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos para a batalha, vamos brigar, fazer do israelita escravo. Fizeram uma troca, quem vencer vai dominar a nação. Se o israelita vencesse, como venceram em nome de Jesus, ele ia ser escravo dele. E se os filisteus vencessem os israelitas, os israelitas iam ser escravo dos filisteus. Mas só que foi o contrário. Porque o menino, que ninguém dava nada para ele, mas ele pastorava as ovelhas do pai dele, o menino Davi, o rei Davi. O pai de Davi era jaceiro, pastorava as ovelhinhas lá. E os filisteus disseram, eu quero que apareça um homem, um soldado aí, para desafiar aqui os filisteus. Aí, nesse tempo, vai Davi, um pastorador de ovelhas lá no campo. Aí, viu um urso comer as ovelhas do pai dele e ele matou. E só na natureza lá, fazendo a obra, né, bastando o alveio e fazendo meditação, né, da palavra do Senhor e Deus era com ele. Aí, ele foi. Estava o israelita, né, os filisteus desafiando o exército de Israel. Aí, chega Davi lá. Aí, quem estava lá, o irmão de Davi. Diz, quer que você venha fazer aqui, menino? Mas se Davi já foi com o poder de Deus, né? Você venha fazer aqui, fique lá no campo, é pastorando suas ovelhas. Você é pequeno. Você, você vem fazer o que aqui na, é, na língua, é, natural, né? Você vem morrer aqui nesse exército? Aí, tem pra ver como é a história, né? Muita história boa. Demacia na igreja. Trazendo pra nossa vida espiritual. Queria ver uma pessoa, não, você vê ele. Uma pessoa, você não vê nada dele, né? Mas só que o Espírito Santo de Deus permanece nele, né? Pra fazer a obra. Você não não sabe, não confia, mas o Deus Todo-Poderoso tá com ele, né? Na nossa vida espiritual, né? Por isso que você tem que fazer o bem sem olhar a quem e você levar a mensagem, né? Levar a mensagem para o seu próximo, aquele que tá lá precisando. Você entregar a palavra de Deus que ele vai se converter. Aquele que tem gente que nunca sabe, né? Que existe esse Deus tão poderoso. Por isso que a palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser dita. Porque muitos deles nem sabem que existe um Deus tão poderoso. Por isso que nós temos que fazer menção da palavra. porque uns confiam em carro e outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção. É no nome do Senhor. Na palavra de Deus que tem poder. Mas você não dá nada por aquela pessoa, né? E ele tá cheio do Espírito Santo de Deus. Olha aqui, eu vou encostar aqui. Tá cheio do Espírito Santo de Deus. você não dá nada por ele. Mas ali tá o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o nosso Deus também. Diz que na palavra fazer o bem sem olhar quem. Cada carreta aí, bitrem, né? Então, meus irmãos, é assim. O menino Davi virou rei de poder, né? De poder. Você viu que quando o rei mandava, o rei tinha tudo. se ele era rei tinha várias mulheres, né? Por isso que ele, quando Davi caía em pecado, era, se drobava e pedia perdão a Deus. Porque ele era rei, tinha muita, é, muita oportunidade, não era ele que mandava. Era ele o dono da cocada, mas é humana, é o ser humano, né? O ser humano é pecador. Porque nós somos pecador remido, lavado pelo sangue de Jesus. Mas todo mundo na terra é pecador. Só o Deus que é santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, vá lá em Samuel e ler a Bíblia que você vai ver várias histórias aí do rei Davi, né? Do menino, do pastorador de ovelha do pai dele. E a história é boa. E vamos trazer para a nossa vida espiritual, né? Porque aqueles caras já passaram, esses reis já passaram. Mas a palavra do Senhor não há onde passar. Permanecerá para sempre. Então, nós temos que fazer menção da palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Deus que abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele confiarei. Eu e você vai assistir esse vídeo aí lendo a Bíblia, né? e fazendo menção da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus.